Mas eu não ia cuidar dos hands-on e dos comparativos? E se eles não gostarem do plantão TC e se não der certo, se não me aceitarem? Olá! WhatsApp Beta ganhando novidades no modo escuro, Razer com troca de tela mais barata que os rivais e sucessor modular, Nubank zoando TED de rivais e mega-operação contra revendedores de Xiaomi em São Paulo. Tudo isso e muito mais você confere em mais uma edição do plantão TC. O modo escuro é o sonho de consumo de muitos usuários do WhatsApp. Temos uma novidade importante chegando para a versão beta do mensageiro que deve animar muita gente. O último update liberado para Android inclui uma opção no menu de configurações para acionar manualmente o modo escuro ou deixar isso a cargo no modo de economia de energia. E se você não tem o Android 9 ou mais recente que era o modo escuro, tem um app na Play Store que pode te ajudar, sendo ele um intermediário para forçar o uso do tema em apps compatíveis. E não, não vai funcionar tão bem quanto a opção nativa no Android 10, mas já é um quebra galho. A Xiaomi voltou oficialmente ao Brasil este ano em parceria com a Mineira DL. Mas, ainda assim, o número de consumidores que buscam comprar os aparelhos da marca em marketplaces vem aumentando, muito por causa dos preços praticados oficialmente. Mas, como era de se esperar, as autoridades competentes estavam de olho em toda essa movimentação e esperaram o momento certo para colocar em prática uma enorme operação contra os revendedores que usam portais como Amazon, B2W e Mercado Livre para vender Xiaomi por um preço bem mais em conta, mas sem nota fiscal e outras exigências legais. O momento escolhido foi justamente a Black Friday, quando muitas dessas lojas estavam enchendo os estoques para suprir a enorme demanda que estava por vir. E, então, em uma operação realizada em São Paulo, a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento apreendeu nada menos do que 30 mil produtos, que somados passam dos R$ 3 milhões. Fofó relatos apontam que a emboscada já estava planejada há algum tempo e contou com o apoio de grandes fabricantes eletrônicos do mercado nacional, que se viram lesadas pela concorrência desleal das marketplaces e levaram um dossiê até a Cefaz de São Paulo. Ainda não dá para saber até que ponto a apreensão irá atrapalhar as vendas de final de ano, mas é inegável que o interesse por produtos mais baratos, ainda que sem a garantia legal, vem aumentando cada vez mais. E a Motorola chamou bastante atenção com o Razer 2019, que une nostalgia com o apelo dos smartphones dobráveis. Um ponto muito criticado por grande parte do público, porém, foi seu salgado preço de lançamento. Mas, ao que parece, ao menos quem comprar o aparelho não vai sofrer tanto na hora de trocar a tela em casos de danos. Pelo que foi revelado, a tela do Razer 2019 tem um custo de troca de US$ 300 nos Estados Unidos, o que é metade do que a Samsung cobra na tela do Galaxy Fold, por exemplo. Claro que a tela do aparelho da Motorola é bem menor, já que ele possui uma proposta diferente, mas, ao menos, é um ponto positivo para quem já vai ter que pagar US$ 1.500 por ele. E por falar no Razer, a Motorola já planeja o seu sucessor, ao menos de acordo com as patentes registradas pela empresa recentemente. Teríamos um modelo que une o conceito de smartphone dobrável com os módulos da linha Z, o que aumentaria consideravelmente as possibilidades de uso do aparelho. Infelizmente, não sabemos quando e nem ao menos se as patentes serão convertidas em um modelo comercial em um futuro próximo. E se você ainda não viu, o nosso hands-on do Razer 2019 vai estar aparecendo aqui na bolinha branca. O Nubank foi um dos pioneiros no ramo de bancos digitais no Brasil, abrindo caminho para esse mar de opções que a gente tem no mercado atualmente. Um dos muitos motivos que levaram ao sucesso do Roxinho foi a ausência de taxas para algumas ações cobradas pelos bancos tradicionais, como transferência entre contas e anuidade, e agora o Nubank resolveu reforçar isso. Em uma campanha bem humorada, o Nubank anunciou a venda de um ursinho de pelúcia por R$ 19,05. Mas o que isso tem de especial? Ursinhos de pelúcia são chamados de Ted Beers na língua inglesa, e R$ 19,05 é o preço cobrado por rivais do Nubank para a realização de TEDs. Interessados no ursinho precisam ir até o café do Nubank em São Paulo e a compra está restrita a um TED por pessoa. Desbravar o universo é um dos desejos mais antigos da humanidade, e é algo que vem recebendo investimentos pesados nas últimas décadas. Graças a isso, nós temos algumas descobertas realmente impressionantes, como o buraco negro estelar 70 vezes maior do que o Sol que foi encontrado nessa última semana na Via Láctea. Isso muda o entendimento dos cientistas, que acreditavam que o maior tamanho que um buraco negro desse tipo poderia assumir era o de 20 vezes o tamanho do nosso Sol. Desta forma, a novidade faz com que haja uma nova compreensão sobre o assunto, o que pode ajudar a trazer ainda mais descobertas. E é isso, se você quiser saber mais sobre essas e outras notícias interessantes da semana, os links estão aqui na descrição. Eu fico por aqui e até… não? Ah, tá, tá. Não esquece de seguir o TudoCelular nas redes sociais. A gente usa muito o Instagram, por exemplo, para falar das análises que estão por vir, fazer cobertura de eventos e até para promoções, para você levar um smartphone na faixa. Os links para todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição. Agora sim, eu fico por aqui e até mais. Viremos! Tchau!